Samara e Vitória tem 11 anos e estudam nessa escola em Caxambu, um pequeno distrito do município de Pirenópolis. Aqui elas não aprendem apenas as matérias do ensino fundamental. Desde que um projeto começou, elas também aprendem sobre o trânsito e sobre os benefícios do uso da bicicleta como meio de transporte. Eu aprendi que se você está dando bicicleta, você tem que olhar para um lado e para o outro, você tem que estar no cantinho, não pode subir na calçada, muita coisa legal. Antigamente eu não sabia andar. Com esse trabalho de ciclismo, eu aprendi muitas coisas como não gasto gasolina, faz muitos exercícios. É o projeto Bicicleta na Escola, que já existe no país desde 2012, mas que por enquanto é novidade em Goiás. Apenas essa escola aqui está participando do chamado projeto piloto. As crianças recebem bicicletas do governo federal e são orientadas sobre o uso delas no trânsito por voluntários. Foi a Larissa quem conheceu esse projeto em Florianópolis, Santa Catarina e resolveu trazer para Goiás. Faltavam algumas orientações para serem mais usadas, as crianças usarem com segurança. E aqui também teve mais educação, então eu aproveitei que a escola já tinha bicicleta, já tinha um programa mais educação, um pouquinho envolvido com a bicicleta, para trazer o projeto Bicicleta na escola aqui. Para a coordenadora da escola, além dos benefícios físicos que o exercício traz, a bicicleta é uma forma de ocupar as crianças de uma forma positiva. A bicicleta é um meio de transporte, então nós temos que colocar a criança usando essa bicicleta, mas sabendo como usar, como cuidar, como manter e era esse o nosso trabalho aqui. Eu noto que as crianças ficam mais alegres, elas ficam mais motivadas, elas gostam porque incentiva eles a brincarem, a aproveitar a infância. A atleta olímpica e campeã mundial de mountain bike e ciclismo, Raiza Goulão, moradora de Pirinópolis, também está envolvida no projeto. Ela visitou a escola de Canchambu e impressionou os alunos. Explicou que o esporte abre portas e só traz benefícios para quem o pratica. É muito legal ver a quantidade de crianças dessas, apaixonada pelo esporte e pela bike. Acho que é bom ver também a pureza delas, que é simplesmente andar e quer curtir o momento, que é isso que a gente agora como adulta tenta fazer na carreira.